A quarta temporada de Stranger Things já está confirmadíssima, cara, e você aí que fica mexendo, sabe? Ah, Luca, traz vídeos sobre Stranger Things, teorias sobre Stranger Things. Tome, meu filho, tome mais uma teoria. Shut up and take my money! Só que, my friends, essa teoria aqui agora, cara, é um negócio tão absurdo, velho, e tão simples, ao mesmo tempo que eu nunca tinha parado pra pensar, velho, meu Deus do céu, porque sim, a Eleven pode aparecer como uma nova vilã na quarta temporada. Eu sei que você não tá acreditando neste exato momento, mas confia em mim, velho, essa teoria faz sentido. Então, se você ficou curioso, fica aí no vídeo que hoje eu vou te explicar tudo direitinho, capite? Fica aí, mano, essa teoria daqui tá daquela, velho, tá de explodir cabeça aí, bicho. Olá a todos, eu me chamo Lucas Santana e, cara, já vai largando logo aquela voadora nesse like aí, porque uma novidade pode surgir, cara, pode pintar na quarta temporada de Stranger Things. E que novidade seria essa, Lucas? Bom, já falei no início do vídeo, tá aí na thumb e no título, né? Eu também não sou idiota. Eleven como a nova vilã da quarta temporada. Mano, esse daí é o famoso plot twist, tá ligado? É reviravolta, pegadinha do malandro, é irmãos Dunfer usando drogas. Calma aí, meu amigo, calma. Eu sei que nesse momento você deve estar com os nervos aí já subindo pela testa, mas tenha calma, senta no sofá, na cadeira, toma um copo d'água, se refresca e escuta o que eu tenho pra falar, mano. Após o término da terceira temporada, vários arcos ficaram em aberto. Tem o Hopper, que a gente não sabe o que aconteceu com ele, né? Se ele tá vivo ou não, eu acho que ele tá vivo. Tem os russos também, né? Que até agora a série não explicou pra gente, né? Como que eles souberam disso tudo, da existência do Upside Down, de portais, né? Em Hawkins e tudo mais, a série não explicou nada disso pra gente. Tem o Dustin e a Suzy, né? Que eu tô louco pra ver esses dois juntinhos na quarta temporada. E é óbvio, é claro, temos esse aqui, pra mim, é o arco mais importante dessa quarta temporada, que é a Eleven, né? A coitadinha que lá no final perdeu seus poderes, né? Porque ela praticamente esgotou todas as suas forças lutando contra o devorador de mente. Não, e o Mike até tenta consolar a menina, né? Dizendo que, ah, Eleven, isso é temporário, vai voltar e não sei o que. Mike, meu filho, não fique iludindo a menina, criando falsas expectativas. Porque se os poderes delas realmente não voltarem, a culpa vai ser sua. Não, tô brincando. Mas é aí que eu queria chegar, Mike. Segundo um usuário do Reddit, tá? E essa teoria não é minha, tô deixando isso bem claro aqui, pra depois não dizer que eu tô plagiando. Não, isso daí eu vi lá no Reddit. Então, segundo um usuário do Reddit, naquela cena, lá na floresta, né? Na cabana, quando o devorador de mente desapareceu e agarrou a perna da Eleven, ele meio que colocou, né? Ele inseriu parte do seu corpo gosmento na perna da menina. Porém, logo após isso, né? A gente viu lá no final que a própria Eleven conseguiu tirar aquela gosma lá da perna dela, né? Ela até ruma o girino lá longe. Mas, cara, isso teve um preço muito alto. Isso porque a coitadinha ficou sem os seus poderes no final da temporada. Mano, muito triste, velho. Porque ela tava acostumada já, entendeu? Ela fazia tudo com os poderes. Aí ela tentou pegar o ursinho que tava lá em cima, não conseguiu. Mano, não deu muita pena, velho. Mas é aí que tá, gente. Após a Eleven ter retirado aquela gosma da perna dela, possa ser que algum resquício, ou então alguma sobra daquele bicho, tenha permanecido no corpo da menina. Ou melhor dizendo, possa ser que a Eleven tenha sido infectada pelo devorador de mentes, né? Agora é aquele momento que a sua cabeça... E vale lembrar que basicamente todos os personagens, né, dessa série que tiveram um contato direto com Mindflyer tiveram consequências terríveis, mano. O Will, por exemplo, na segunda temporada, tadinho, velho. O bichinho penou pra poder tirar o hospedeiro do corpo dele, tá ligado? Ele quase morre. E o Billy agora, eu não preciso nem dizer, né? Eu tô triste, velho. Eu fiquei triste com a morte do Billy, vai. Eu sei que ele foi um escroto durante a segunda temporada, mas na terceira ele se sacrificou. Teve toda a redenção. Eu fiquei com pena. Mais pela Max do que por ele. Mas eu fiquei com pena. Só que, my friend, se tratando especificamente do Will Byers, a gente sabe que mesmo estando longe do Upside Down, o garoto ainda sentia o mundo invertido, velho. Sempre que algo ou alguém se manifestava, ele sentia aquele arrepio na nuca, tá ligado? Ou seja, velho, ele tá basicamente condenado, velho. Ele tá condenado, porque mesmo depois de terem retirado o hospedeiro, né, quase exorcizado o moleque na segunda temporada, o mundo invertido não largou do pé dele, tá ligado? Já era, mano. É pra vida toda agora. Já o caso do Billy foi um pouquinho mais grave, né, mano? Já que ele foi o encarregado de montar o novo exército do Devorador de Mentes e ao final a gente viu que ele teve que se sacrificar pra poder salvar a Eleven. É a famosa teoria do B, né? A Bárbara morreu na primeira temporada, o Bob morreu na segunda, o Billy agora na terceira e quem sabe o Brenner, né, na quarta. Ó a teoria, viu? Então, mediante o que aconteceu com os outros personagens, né, que tiveram esse contato com o Mindflyer, possa ser que a Eleven, ela tenha sido infectada, se torne um novo hospedeiro e seja uma espécie de antagonista na quarta temporada, né, uma vilã da vida. Já que o próprio Billy Hargrove nos mostrou o que pode acontecer quando o Mindflyer encarna em uma pessoa, velho. Dá ruim, bicho. Vai por mim. Dá muito ruim. Agora, cara, tem... tem... tem alguns probleminhas envolvendo essa teoria, tá? Eu não tô dizendo aqui que ela não faz sentido, tá? Não, muito pelo contrário. Ela tem bons argumentos, ela é coerente, mas tem alguns probleminhas. Por exemplo, entre os personagens que tiveram, né, esse contato direto com o devorador de mente, somente o Billy se tornou maligno. Vocês perceberam? Isso porque o próprio personagem, ele já demonstrava, né, traços de crueldade antes mesmo de se tornar o hospedeiro. Diferente do Will Byers, cara, que mesmo com o bicho dentro dele, por assim dizer, em momento algum ele perdeu a transparência ou chegou a agredir alguém. O máximo que ele fez foi naquela cena lá da banheira, onde ele aumentou o tom de voz pra sua mãe, dizendo que ele, né, se referindo ao devorador de mentes, gostava do frio, mano. Mas fora isso, ele nunca chegou a bater em ninguém, a agredir, não. Longe disso. E se tratando especificamente da Eleven, a gente conhece a índole dessa menina, né, gente? Pelo amor de Deus. É claro que em momento nenhum, a Eleven chegaria a machucar uma pessoa. Possa ser que em um ou outro momento ela perca um pouco a cabeça, mas chegar ao ponto de agredir, de ser uma vilã antagonista, aí eu já acho muito difícil, mano. Pra não dizer impossível. E outro ponto também seria o próprio devorador de mentes, né, cara? Porque se não me falha a memória, ele meio que morreu, né, na terceira temporada. A Joyce conseguiu, né, girar as chaves, e com isso ela conseguiu fechar o portal, né? Então já que as criaturas sobrenaturais já não habitam mais no mundo normal, como é que a Eleven vai ser possuída, mano? Me diga, como é que ela vai ser infectada, se o bichão morreu? Agora, se de fato sobrar algum resquício daquela gosma no corpo da Eleven, né, e o mesmo ganhar vida própria, assim como aconteceu com o Will, né, quando ele cuspiu aquela gosma lá na pia, na season finale da primeira temporada, aí já é outra história, cara. Só que mesmo assim, gente, mesmo com tudo isso, pra mim, acaba não fazendo muito sentido, mano, porque o portal, ele foi selado, cara. A não ser que existam outros portais abertos em outras áreas, mas aí já é um papo pra um outro vídeo. Mas e vocês, gente? Eu quero saber de vocês agora. Essa teoria, ela faz sentido, ou então usaram muita droga na hora de elaborar esse negócio? Eu quero ouvir opiniões de vocês. Comentem embaixo que eu vou estar lendo todos os comentários, fechou? Agora é o momento, velho. Comentem embaixo as teorias de vocês, pra ver se essa teoria tá certa, ou então se vocês têm argumentos pra refutá-la. Enfim, mano, comenta aí. Eu vou estar lendo tudo, e eu vou interagindo com vocês também. É o nosso momento agora. Se você chegou até aqui, não se esqueça daquela voadora nesse like, que isso é muito importante, cara. Compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos, se inscreva no canal, e me sigam lá nas redes sociais, em especial o Instagram, LucasMGeek, eu estou sempre presente por lá. Me sigam! É isso, galera. Até a próxima. Valeu, falow, e fui. Tchau. Tchau. Bela tchau. Hã? Tchau. Tchau. Tchau.